Conexão Agro no ar, bem-vinda, bem-vindo. O preço das carnes aqui no Brasil deve registrar uma alta nos próximos meses como consequência da pressão econômica mundial causada pela guerra na Ucrânia. A proteína é impactada pela instabilidade nos preços das commodities agrícolas usadas na alimentação dos animais, que sobem desde o início do conflito. A projeção do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que o aumento maior deve ser no custo da proteína suína e no quilo do frango. É que os principais insumos utilizados na ração animal, o milho e o trigo, tiveram uma alta de 5% e 3% no mercado interno. A gestora de RED das Tonex, Mariana Tufani, comenta o futuro dessa situação. A gente tem uma preocupação muito grande de oferta global e também de valorização do milho. Isso faz com que todos os olhares dos compradores também voltem para a safra brasileira, o que incentivaria as exportações do milho brasileiro. Uma coisa que a gente também tem que ficar muito de olho, que ainda não está no radar, porque temos boas perspectivas por enquanto, é o safrinha e porque o clima por enquanto está contribuindo. O Conexão Agro fica por aqui. Beijo, até a próxima! Tchau!